Boa estrada no Baldeão pela estrada 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 Amém. 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 Já vamos grátis. Amém. 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 Estão a ver? Não sei o que estão à espera. Ou se avaliou alguma coisa. Amém. Amém. Estão a ver? Porra é que está? Está pela ação cristã. Olha. Se eu fosse padre, sabia onde estava. Por isso que está aqui o padre. Está aqui o padre. Está aqui o padre. Olha. Olha. Estou a ver a festa. Olha. Tomara é que está bem. Está lá? Está lá? Está lá? Está lá? Está lá. Quem está em casa? Não. Rasquei-me. Está lá? Está lá? Está na hora da Herrera. Está lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Aurelio e o Rocky estão mais dois ou três duas rodas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL